E aí Voltamos! Olha, estou jogando Fire Emblem Heroes Dá um susto as vezes quando eu falo isso Então, é tipo, voltando A questão do Fire Emblem Você tava falando dos Sacred Storms Isso, uma coisa que eu gosto nesse Agora eu não lembro se é todos Procura aí se eu tenho, Hector Não lembro se é todos, mas pelo menos os principais Nossa, você não tem pedra hein Você é um pobertão É que eu... É, eu gastei agora há pouco Hoje eu gastei Pra pegar uns heróis novos aí Ah então, é que no Sacred Storms Dá pra você depois Usar os vilões Nossa, você tem a coisa A Robin de praia e a Camila de... Sim, eu consegui os de evento Deixa eu ver a Camila depois Eu mostrei pra vocês quando eu consegui Ah é? Vamos colocar nela Ó, tem a roupa rasgada também Ó Aí Quando eu jogar sério Adivinha com quem eu vou casar? É que fala mesmo Eu acho que eu tenho mais... Não é de verdade Eu acho que eu tenho mais onde Não é de verdade Eu não vou ter filho Fala pra Doriana hein Oxi Acho que eu tenho mais onde o evento de verão Só que eu não lembro quem é Você tem a Robin E a Corrin, nossa Você tem a Corrin Ah, eu tenho a Corrin também Verdade Então É que Uma coisa que você não sabe Doug É que no Secret Stones Dá pra depois você Usar os vilões Ah, você escolheu a Lucina Isso é legal Eu escolhi o Oike Sim Aí depois tem... É porque eu não tinha a Lucina ainda Depois tem uma... O Oike eu já tenho o bom Você não tem o Hector É, eu não tenho Não? Não É porque eu já tenho o Oike Que é bom pra caramba Sabe? Então eu não precisava escolher o Oike Então eu não precisava escolher o Oike E se eu... Vou comprar uns upgrades aqui Não, não faça isso menino Eu comprei todos os upgrades do castelo Eu tava comprando Não Quando o seu castelo ficar bonito que nem o meu Bonito? Eu tava upando... Sabe os personagens do... Do... Do jogo Os novos desse jogo É Eu tava upando as estrelas deles Só que tá faltando o... 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 O negocinho grande, sabe? Uuuuuuu Tá faltando... Tch... Pra upar pro nível 5 Pra 5 estrelas Eu tenho... Eu tava juntando 196 Nossa Logo que eu junto 20 eu já gasto Vai, usa aí mano Que tudo daí Eu não Não tenho nada bom pra eu pegar Como você sabe? Ah, eu peguei as duas. Não preciso pegar. A Elincia e a Nefene. Essa eu não peguei nenhuma. Eu tava usando, eu tava fazendo isso aí, eu não peguei nenhuma. É só Hector. É, Luthor. Ele é forte, né? Hector Bonilla! Ele e a Nefene não é boa também. Achei. Ah, captura, vai. E agora? E agora? Tô sentindo. Tô sentindo aqui. A minha box tá cheia já, eu tenho que me nivelar dos pelego. Os pelego. Como assim? Você não pode falar com todos? Não, tem um limite de 200. Só que você deixa mais de um. Foi? Você deixa mais de um personagem igual. Deixa. Eu sempre deixo um, só sabia? Aeee... Aeee... Aeeee... Bate, bate todo mundo. Aeee! Aeee... Nossa, esse vilão é muito louco Quem dera eu jogasse com ele Aí dá Não, me doentei Fala, Vance Amigo do Advance Agora eu tô feliz Olha só Ele vai usar o Master Ball Você não era pra falar Tô bravo com você Sou louco mesmo Aí sim, vamos poder Parece que não me conhece Mais cavernas Opa Opa, vocês acham que acabaram de lendário? Não Não, tem mais três Não, acabou os lendários Tem mais quatro Tem mais cinco Contando o Red Que? Contando o Red, ele é outro lendário Que a gente tem que capturar Faz assim Quem é Red? De onde veio esse nome? Vai na Latias Depois vai no Tivou Eu não sei por que que eu vi Você salvou? Eu só tô comendo Salvar, né? Depois vai no Tivou Ainda bem que eu salvei Nossa Eu tô meio atravessando Porque o Tivou Porque o Tivou é parado também É culpa de Lavender É o Fantasma É a mão branca no meu ombro Então vamos res... Não vou nem cortar o vídeo Tô com preguiça de cortar o vídeo Eu já sei que o meu eu do futuro Vai tá com preguiça Eu tô pensando aqui Eu vou precisar de uma boa graninha Pra comprar as coisas do Face Não compra tudo Pra que, moça? Não, sério Só uma coisa Não caia na armadilha do capitalismo Se eu comprar a DLC E eu comprar o Diogos Tipo, e colocar no... Eu consigo usar a DLC em todos, né? Que? Tipo Cara, com isso Eu não sei que lugar é bom pra fazer Eu compro o Revelations E o outro Tipo, no... Na... Ex-Shop Mas é em Fuxia Certo Ah, eu compro a DLC Eu consigo usar a DLC nos três Ou só em um, tipo Acho que nos três, né? Nos três Porque fica meio, tipo Meio sem noção isso aí Eu gostava Eu teria que comprar a DLC de novo Pra... Ah, tá Eu vou precisar aí, ó Tem uns 150 Tem um menuzinho de... Pra você poder coisar Eu acho que... Vai ser nessa brincadeira aí Os 250 reais 250 pokémons Porque vai ser, tipo Uns 40 pau Pra comprar os outros dois 40 mais 40 E uns 150 de DLC Eita, tio E ainda depois vai ter Do novo jogo O problema é que... O problema é que... O problema é que eu gosto de... Jogo físico Ah, mas é que esse... Ah, é que esse... Eles fazem pra você marchar mesmo Tipo, o Revelation só baixando É, eu tô Porque ele tava bugado aí, imagina Ah, tá Mas eu prefiro o jogo físico Ah, não O que que você compra do Fates? Só os outros três jogos? Não, mas tem um deles Esse é de graça Então, eu vou te mostrar aqui Latchez Latchez é você Latchez Talvez esteja na... Coisa de bicicleta 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 Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Essa... Nossa, a nível também tem essa Incursão Achava que ia estar mais forte Vai, ele é trap Você é inútil contra ela Master Ball Master Ball Master Ball É Master Ball Eu tenho fé que vai capturar É Master Ball É Master Ball Parece uma... Great Ball É Master Ball É... Será que vai fugir? Não Fugiu! Aeee! Que alegria A gente viu... Uma epilepsia quando ela... Apareceu a batalha dela Agora vai no T-Roll, hein Latchez, um Pokémon eu Ela ficou única por ter a patia Tão parado... E é fácil, tipo, não demora Você não tem que ficar em uma caverna Elia, a caverna tem... Muchach... Muchachas Muchachas Nossa, vocês falaram isso Eu lembrei do México Nossa... Do nada Ficou mó triste do nada É... Eu sei Eu achei que ficou... Ah... Tá... E agora, gente? Você vai mostrar ou não? Não Nossa, tá mó cedo ainda É, por isso vai... Agora você vai pra costa T-Roy Roy, Roy, Roy Vai no T-Roy É onde que é o T-Roy? Eu não lembro Não dá pra pegar o T-Roy ainda, criatura É, mas eu não lembro onde que é Onde que é? Onde que é? Eu também não sei Pesquisa a ilha Ele vai rápido Não... Enquanto isso Vamo no de Cerulha, né? Ai, de Cerulha... Ou você prefere o da ilha? Vamo da ilha A ilha é mais da hora Vamo pra ilha É menos da hora Ilha, ilha Então mostra aí o negócio Calma, eu tô... Eu tô ocupado aqui Várias coisas fazendo Pesquisar o... Pokémon primeiro Ué, deixa o Josival aí pesquisando É, ué Josival tá morto O quê? O quê? O quê? O quê? Que notícia é essa? Não, eu tô falando sério Ainda o nosso canal vai ficar muito grande E a gente vai ter dois bonequinhos de pelúcia A gente vai ter... O quê? É! Pra vender Vai ser um nabinho E a gente vai fazer Um bonequinho... A gente já tem um bonequinho de pelúcia Não, a gente vai fazer Um bonequinho de pelúcia Um bonequinho do Josival também Como que vai ser o bonequinho do Josival? É, a gente vai inventar A gente vai fazer Como que vai ser? Me fala A gente vai fazer o Josival, ué A gente vai fazer um personagem Me fala Torre embebida Preciso pegar o Camarroy Tem que pegar o... É, não Não dá Esse tá certo Ai meu Deus, que medo Esse Camarroy Camarroy olhando pra gente Você tem que Vencer Um certo carinha Tá O quê? Mostra aí agora Que carinha? Pegar um orbe De certa cor E Depois disso Você vai pra essa torre Que fica na rota 47 Que é a nova cidade Que é a rota das safari Que aliás É o Berto daí Berto Berto daí Berto! Ô Berto! Na Berto Ô na Berto Ô na Berto Ô na Berto, você ô na Berto Oxi, falou que Oxi Aí Quando você vai nos capítulos Tem tipo isso Aí tem Dragon's Gate Aí tem aqui Play DLC Comprar DLC Comprar DLC Comprar DLC Não, você vai entrar na loja Vai falar que o 3DS tá desatualizado Eu não quero entrar na loja Vai falar que tá tudo hackeado aí Pode vir hackear É porque eu Jogar Metroid É 3DS do Daniel É todo hackeado Metroid Eu preciso Mas Por exemplo Aí aparece Aí depois que Tiver comprado Eu posso jogar os que eu baixei Nossa, atravessaram pra taboinha Não, você eu sei Eu baixei as DLC O que eu quero saber É que tipo Eu tenho uns 3 jogos aí Eu vou poder comprar DLC É, vai aparecer a mesma tela pros 3 jogos Ah tá, então tipo Eu comprei um Quando eu for tentar Vai, comprar no outro Já vai mostrar que eu comprei Sim Ah tá É isso que eu só tenho né mano Porque aí é muita sacanagem Mesmo se você tiver Mídia física do terceiro Não, aí eu acho que não Que droga Não Não tem mídia física do terceiro Só tem dos dois primeiros Ah, existe? Que droga Aí o certo seria você comprar os outros dois Na eShop Pra poder fazer isso né Olha só Estamos numa caverninha desconhecida Que estava debaixo do nosso nariz o tempo todo Joguinha gay Mas quando eu comprei a Verônica Uma verônica oficial Toda hora que você fala Verônica Dá vontade de pegar e tocar pela janela essa 3S E aí galerinha Ai tá pedindo E aí galerinha Tô aqui com a Verônica Tô aqui com a Verônica Tô aqui com os bate-papo Eu e ela São as ilhas Redemoinho Ai Ai eu comprei Ai eu comprei Já vou Já vou lá pegar o Sasuke Ai eu comprei Um cartão Micro SD de 32GB Eu tenho de 64GB Só que eu to reservado pro meu Switch Só que eu to reservado pro meu Switch É que os maiores são complicados no 3DS Vocês vão nunca pegar Vocês tem que usar os Paranaui Vocês tem que usar os Paranaui Vocês tem que usar os Paranaui 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 No Switch funciona cartão brasileiro? Sei lá Deve funcionar Ah provavelmente vai funcionar no Switch Para com essa frescura aí da Nintendo de bloquear os cartão brasileiro Porque vai ter aquela questão que nem vai ter negócio de região lá e tal Trava Então provavelmente vai ter que pegar né Não tem Já não tem Joguinha Já lançou o Switch Não sei Tem O Switch provavelmente vai lançar oficialmente aqui Ah é? Sim Já tá A Anatel liberou Quero ver o preço Já tem o O preço dos jogos É por isso que no Mercado Livre Tá proibido vender o Switch né Eu acho que o Sabe O Super Nintendo vai vender teu nome no Brasil Sabe Ah vai chegar por mil reais Vai ser mil reais Super Nintendo É Quando vocês forem comprar o Switch Fala comigo que eu pergunto pro meu amigo Por quanto ele tá vendendo Não Ele vende barato E eu quero comprar já Joguinha Quanto que tá vendendo Ó Eu acho que Eu vou ser escravinho da minha mãe por um tempo O máximo que deve estar sendo o preço deve ser mil e setecentos Mil e seiscentos É mil e setecentos é o normal na verdade do Switch É Eu acredito que Só que eu quero Switch mais Zelda Tem que tentar o preço bem bacaninha Aí quando tu for ver eu fui junto com ele Antes eu ia comprar em outro lugar Porque ele sempre faz um preço bom pra mim Pergunta pra eles aí Tipo Tipo O game mais caro que eu comprei com ele Eu não lembro qual era Mas só lembro que tava muito em falta Eu acho que era o Starbuck Tipo Eu acho que era Foi cento e oitenta Ou mais Hoje Hoje você pega aí tipo Os que tão carinho são os Switch Mas tá tipo Duzentos Duzentos e dez Você vê muito fácil aí Duzentos e cinquenta Trezentos Trezentos Meu Deus Eu sei que os jogos vão custar quatrocentos no Brasil É Tipo Ai Brasil Eu fico tipo Brasil Brasil Quem compra jogo por quatrocentos? Me fala Quem compra meu? É Não Tem uns trouxas que compra Por causa desses trouxas aí Vai essas criancinhas Retalhadas no shopping com a mãe Vê lá Ai Me compra Me compra Sabe mano Eu olho Tipo Um dia desses Eu fui no shopping lá no Tatuapé Tinha uma loja Que tava vendendo tipo O Pokémon Sun Meu Tava trezentas pilas Beleza Mano No Mercado Livre você encontra Sam e Mo 150 Já achei Metade do preço Meu Metade do preço Eu falo meu Sabe o pessoal é muito Tudo bem que a pessoa vai ter uma condição Tal Legal Mas eu olho e falo meu Eu não vou comprar o jogo Mas mesmo se eu tiver condição Eu tenho inteligência Então no Mercado Livre Ou com meu amigo eu compro Cento e sessenta Tal Sabe meu É É você também Tem uma noção Você resultou Do seu dinheiro Tá um bocado a imagem Eu penso nisso Sabe Tipo Eu tenho que Preservar o dinheiro que eu tenho Não vou comprar um jogo de trezentas pilas É Eu já tenho pouco dinheiro Sabe Eu olho e você fala Não dá Cálcio Você aumenta esse pessoal Ataque E o pior que tem muita gente que compra É Os trouxas aí Eu olho e falo meu Sempre no Mercado Livre Tá tipo Cento e sessenta Você vai no Shopping Trezentas Eu fico meu Como é que a pessoa ainda compra no Shopping Nossa Mas eu acho absurdo Quatrocentos reais no jogo de Switch Eu fiquei Não E esse é o principal caso Eu acho que eu vou comprar no Mercado Livre E olha que ainda tá carinho hein Porque tem uns duzentos e cinquenta A média do jogo de Switch Sim Tá carinho ainda Joguinho é gay Mas é aquele carinho que ainda dá pra você entender Que aí exporta Ele é Ele é Ele é É Dá pra se entender Eu esqueci a palavra pra isso Ele é compreensível Sabe Sim Tipo ser duzentos e cinquenta pila dá pra entender Porque o cara tem que tirar o dele Aí tem que ter a questão que aí exporta Ele fica mais caro Porque não é uma loja Agora Assim física mesmo brasileira Já assim Quatrocentos já é super faturamento Agora mano Quatrocentos pila velho Trezentos já é demais Mesmo do Switch Trezentos eu já pensaria muito em comprar assim Agora quatrocentos pila meu Eu fico olhando e falo Ah meu Deus sabe É muita palhaçada E aí eu fico olhando e falo É porque meu Tem muito idiota no país Porque É porque se Fora temer Não Não é sério Porque se não vendesse A pessoa não ia colocar quatrocentos pilas Sabe É porque vende Porque quem é que vai colocar aí e vai ficar lá mofando o negócio Não vai O pior que eu não duvido Eu não duvido que ele A empresa que vai vender Venda por quatrocentos e ainda proíba as pessoas do Mercado Livre de vender Então é tipo só pras pessoas compram ele Não provavelmente Aí o que vai acontecer é Eu já tenho contato com meu amigo Então eu não preciso Tipo do Mercado Livre pra fazer coisa com ele né Tipo eu já compro pessoalmente até Eu compro pelo Whatsapp com ele É tipo Vou falar Ah vou querer dar um jogo aí Já reserva Aí ele falou Beleza aí quando chega eu já pego com ele Tipo nem Nem faço compra no Mercado Livre mais com ele Só faço compra pra algumas outras pessoas mesmo Que não dá pra encontrar e tal Mas Pra mim é tranquilo Mas eu olho e falo Meu tipo Só tem esses preços porque as pessoas compram Se as pessoas não comprassem não iam colocar esses preços Então eu fico meio rebotado com isso Ali é porque no Gold e Silver tinha uma entrada certa pra entrar Eu não sei se tem isso ainda Tem Deve ter provavelmente Beleza viu Eu acho que eu errei a entrada Mas eu achei a capa do novo Fireland bonita É simples mas é bonita Não Com os personagens não Não Achei normal É minimalista o negócio Joguinho é game Joguinho é game Joguinho é game Tá eu tô na entrada errada Aqui não tem saída Tem que ir pra outra ilhazinha Joguinho é game Joguinho é game Joguinho é game Joguinho é game Esse Monster Hunter ai Parece que vai ser legalzinha Que eu vou botar 5 dinheiro pra comprar mesmo O que vai ser mais legal vai ser o que vai lançar pra PS4 É o Monster Hunter World É o Monster Hunter World Porque eles deram uma reformulada na série Por exemplo Não sei se você já jogou Monster Hunter Já eu tenho dinheiro Eu nunca sou dele Mas eu achei muito difícil Porque eu não sou muito bom no inglês pessoal E é muita fala Não, não é muita fala Você ignora eles e vai matar os bichos Ah mas tem que saber qual é os bichos que eu tenho que matar Mas tá escrito lá Esse é o bicho gigante que vai bater com a cauda gigante dele na sua cara Aí eu desisti de jogar Nunca joguei Monster Hunter Ele é Se você quiser é depois do Fire Emblem Se ela vai me testar Depois do Fire Emblem Awakening eu quero do Corrin 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 Vem aqui jantar menino Mas fala aí do Monster Hunter World O que você falou Que... sabe o tanto de tela de loading que tem no... Sim Vai ser um mapa aberto Do Monster Hunter World Então não vai ter loadings Não Porque tem... O mapa é dividido em várias sub-seções E aí toda vez que você sai da sub-secação Dá um mini loading de tipo Toda hora Em segundinhos Eu lembro quando comecei a jogar, meu, qualquer lugar que você vai tem esse... Mas é, isso até, sei lá, ajuda um pouco, eu diria. Pra você escapar do bicho. Eu gosto muito dos lodgings do Zelda, do bafo do mato. Acho mal das horas. Ah, eu queria jogar esse Monster Hunter novo, porque eu acho que vai ser mais simples, tipo, mais infantil, assim. É o final. Pera, calma, o que você tá falando? Interessante. Qual? Ah, aquele lá, porque é tipo, aquele assim, aquele... Ah, você tá falando do spin-off. Sim. Ah, tá. Acho que a gente tava falando do... Não. Do Generations XX. Ah, eu queria jogar porque eu acho que é, tipo, mais tranquilo. Ah, é, tipo... Mas não vai ser, esse jogo não é do mesmo jeito que os outros. Sim. É tipo um RPG normal. É, então. Nossa, tipo, dica pessoal. Vocês que gostam de jogar Monster Hunter. É tipo, várias vezes na eShop tem uma promoção muito louca dele. Tipo, tinha o Monster Hunter Generation que tava, acho que, 50 reais. Aí o 4 tava, tipo, 40 reais. E o 3 tava, tipo, 30 reais. Tipo, tava barato. Pra comprar os 3, assim, pra quem precisa jogar lá. Ah, mas o 3 já tá bem velho. Ah, mas o pessoal que quer começar a jogar e achou da hora e quer jogar os 3, assim, que saiu com 3 reais. Com menos de 200 reais, você compra os 3. Tipo, com 100 pila você comprava quase os 3. Ah, eu não gosto de jogar digital. Vira e mexe, tem. Eu sei que... É bem mais barato comprar digitalmente, mas eu não, eu prefiro o físico. Não, eu não compro... Eu gosto do físico, eu só compro digital se não tiver jeito. Como serão Capurino, tem. É, americano. Se ele é caro. Fenix Wright é do... Que jogo é esse? Que jogo é esse? Então, infelizinho. Eu comprei os dois. Tá, eu tenho um treinador ali. Tem que... Aí só tem americanos, tipo, no eShopper. Você tem que comprar no eShopper mesmo. Aí o segundo já tinha, aí eu comprei. Físico. Mas... Só quando não tem, né? Porque tem um monte de jogo que é difícil você achar físico aqui, assim, aí... Até saiu físico, mas parece que tipo, saiu um pouquinho. Porque você não acha mais. É aquela coisa, né? Que existe desde sempre. O Japão sempre tem as coisas boas. Ah, pelo menos isso vai acabar um pouco agora no Switch, né? Porque... É, pode julgar. Tá mudando isso. Mas ainda tem um pouco. Esquim. Mas tem um pouco. Os céssicos que estão vendo aí. Eles estão vendo aí. Cês tão vendo aí. Então, é isso aí. Ah, tá? O chato do Feits é que eles tiram, que você podia ficar apagando as pessoas aí. Ai, pra Deus, eu acho que... Olha o cara de decepção do Daniel. É, pô lá de decepção! Ah, filho, eu ia apagar todos nós. Que isso? Esse é aqueles que encostam no ônibus mesmo Eu não Aqueles que abaixam as calças no ônibus Eita, mas respeito Aqueles que abaixam a calça do ônibus e... solta Aqueles caras da Paulista lá que fez isso A gente tem que ser uma estrutura ali né Aqui? Então não pra ser bizarro A gente continua a explorar Eu ia falar explodir A gente continua a explodir a caverna Falou Ah, Professor Carvalho Opa Ah, esse é o Professor Carvalho Você está capturando bastante Pokémon Ele só falou isso, tchau Tchau A vida A vida A vida Vox